Nossa realidade é criada conforme nossos pensamentos e sentimentos, e aí fica um grande dilema. Como lidar com os pensamentos negativos? O que fazer com eles? Esse é um assunto crucial para quem quer evolução, porque é sabido que quando você começa a pensar da maneira certa, a consequência é paz de espírito e vida fluindo. Eu sou Cintia Brunelli e nesse vídeo eu vou te explicar por que você deve vigiar seus pensamentos. E depois eu vou trazer uma técnica para expulsar pensamentos negativos. Então não esquece de se inscrever nesse canal para não perder os próximos conteúdos. Como eu já mencionei em outro vídeo, a sua mente possui duas funções que têm poderes diferentes. A mente tem natureza dupla. Temos a mente consciente, que é a que manda de forma ativa, e temos a mente subconsciente, que é a que obedece e executa. O que quer que você pense com convicção, usando a sua mente consciente, a sua mente subconsciente vai aceitar como verdade e vai trazer à tona em suas experiências de vida. Tudo se molda às suas crenças. Crença é aquilo que você pensa e diz, ah, isso é assim e pronto. Se você é do tipo que pensa que homem não presta ou mulher não vale nada, você vai ter na sua vida homem que não presta ou mulher que não vale nada. Simples assim. Para mudar suas experiências de vida, a única coisa necessária é conseguir com que a sua mente subconsciente aceite uma nova ideia. E aí a lei que rege o seu subconsciente vai trazer o que você deseja. Você dá a ordem através da sua mente consciente. E o seu subconsciente reproduz a ideia na sua vida. Em resumo, a lei da sua mente é a seguinte. Você obtém uma reação da sua mente subconsciente de acordo com a natureza da ideia ou do pensamento que formou na mente consciente. Logo que o seu subconsciente aceita uma nova ideia, ele começa a pôr essa ideia em execução imediatamente. E ele usa qualquer fragmento de conhecimento que você reuniu em toda a sua vida para realizar o seu objetivo. O subconsciente traz consigo o poder infinito, a energia e a sabedoria que existem dentro de você. Algumas vezes ele pode trazer uma solução imediata para os seus problemas. Mas em outras pode levar dias, semanas ou até mais tempo. Depende do processo envolvido. Há soluções que surgem de formas mais rápidas do que outras. Quando você planta uma semente na terra, você sabe que demora um tempo até crescer. E esse tempo varia de acordo com a semente plantada. Um pé de feijão cresce muito mais rápido do que um pé de jabuticaba. A mente consciente é como o comandante do navio. Ele comanda a direção do navio e dá ordens aos funcionários da casa de máquinas. E esses controlam todos os instrumentos. Os homens na casa de máquinas não sabem para onde estão indo. Eles apenas cumprem as ordens. Se o comandante do navio der uma ordem errada, os tripulantes na casa de máquinas podem, sem querer, acabar direcionando o navio na direção das rochas. Eles obedecem ao capitão, porque este está no comando. As ordens são automaticamente obedecidas. Os membros da tripulação não discutem com o comandante. Eles apenas executam as suas ordens. O comandante é o senhor do navio. E as suas determinações são sempre executadas. Da mesma forma, a sua mente consciente está em comando. E é a senhor do seu navio. Ou seja, do seu corpo e de todos os assuntos que se relacionam com você. A mente subconsciente recebe as ordens que você dá, baseada no que a sua mente consciente acredita e aceita como verdadeiro. Quando você diz repetidamente aos outros que você não é capaz de alguma coisa, a sua mente subconsciente aceita isso ao pé da letra e providencia para que você não consiga alcançar o que você deseja. Se você diz que algo é difícil para você, então simplesmente vai ser difícil para você. Ponto final. Enquanto você insistir em dizer que você não pode ter determinado carro, não pode fazer uma viagem à Europa, não pode ter um certo apartamento, pode ter certeza de que a sua mente subconsciente seguirá as ordens e você passará o resto da vida sem ter essas coisas. No livro O Poder do Subconsciente, o doutor Joseph Murphy conta a seguinte história. Ele diz que perto do Natal, um dia uma jovem viu uma bolsa cara na vitrine de uma loja. Aí primeiro ela teve aquele pensamento, puxa, eu não posso ter essa bolsa. Depois ela se lembrou que ela tinha assistido a uma palestra do Joseph Murphy, em que ele ensinou que você nunca pode dar um comando negativo à sua mente. Você deve imediatamente dar um comando positivo. Então ela disse, essa bolsa vai ser minha, ela está à venda, ela está disponível para mim, eu aceito esse fato e o meu subconsciente vai fazer com que eu tenha essa bolsa. Ela sentiu dentro de si que ela seria dona daquela bolsa. Pois bem, na noite de Natal, seu noivo a deu um presente. E era exatamente aquela bolsa. Pense comigo, da mesma forma como nós nos conectamos através de mensagens de WhatsApp, mesmo não enxergando as ondas de Wi-Fi ou de 3G que transmitem a conexão pela internet, os nossos pensamentos também se conectam. certamente já aconteceu de você lembrar de uma pessoa que você não via há muito tempo e pouco tempo depois, essa mesma pessoa entrar em contato com você pela internet. É como se você tivesse enviado uma mensagem até ela com seus pensamentos ou dado um toque nela e aí ela lembrou de você. A mensagem que ela enviou no seu WhatsApp é na verdade uma resposta a mensagem que você tinha enviado a ela através dos seus pensamentos. Nós não enxergamos as ondas de pensamentos e por isso às vezes achamos que essas coisas são bobagens, mas não são. O fato de você não enxergar as ondas de transmissão da internet Wi-Fi ou da 3G não faz com que você duvide da existência delas, não é mesmo? Imagine que você vai frequentar uma piscina de um clube. Geralmente, antes é feito um exame médico. O médico precisa atestar se as pessoas têm algum tipo de micose, porque senão, se houver alguém com micose, outras pessoas vão ser contaminadas através da água da piscina. Da mesma forma, nós nos conectamos através dos nossos pensamentos. Quando você pensa muito sobre uma coisa, seja positiva ou negativa, é como se você emanasse aquilo para o universo. Você dá uma ordem ao seu subconsciente e ele faz isso acontecer na sua realidade. Talvez sozinho, talvez por intermédio de outras pessoas que se conectem a essa mesma vibração, mas ele faz acontecer. Vamos supor que uma mulher diga sempre que eu tomo café à noite, eu acordo às 3 da manhã. Pois sempre que ela tomar café, a sua mente subconsciente vai cumprir essa ordem. É como se o subconsciente dissesse o chefe quer que você acorde de madrugada. A mente consciente é o capitão que dá a ordem para os tripulantes na casa de máquinas do subconsciente. A sua mente subconsciente funciona 24 horas por dia e toma providências que ela acha que são em seu benefício, colhendo todos os frutos do seu pensamento habitual. Lembre-se que a mente subconsciente não racionaliza. Ela se sujeita às ordens da mente consciente e por isso é chamada de subconsciente. Ela simplesmente obedece porque ela segue os comandos do capitão. Se o capitão disser é difícil aprender matemática, a tripulação vai dizer ok, mestre. E vai fazer ser difícil aprender matemática. Se o capitão disser homem não presta ou mulher não vale nada, a tripulação vai fazer aparecer na sua vida homens que não prestam ou mulheres que não valem nada. Ok? E o que fazer com um pensamento negativo? O primeiro passo é analisar friamente se esse pensamento é realmente algo negativo como uma erva daninha ou se é um sinal de alerta, de uma situação de perigo que você deve evitar. Você precisa olhar para o pensamento e se perguntar o que é o ganho pensando dessa forma? O pensamento deve te gerar algum resultado positivo. Se uma crença não dá resultados positivos, ela não é uma crença verdadeira. Você deve substituí-la por outra crença que traga resultados positivos para você. Lembre que a figueira que não dá frutos deve ser cortada. Por exemplo, você está estudando para concurso público e você precisa aprender matemática para a prova de raciocínio lógico. E aí você pensa, eu sou burro, eu nunca vou aprender isso. Essa crença te gera algum resultado positivo? Eu acho que não. Eu não consigo visualizar nenhum resultado positivo em pensar dessa forma. Então ela não é uma crença verdadeira e ela deve ser cortada. Tudo certo. Você já detectou que a sua crença não é positiva e deve ser cortada. O que você deve fazer é dar um comando firme para expulsar essa crença. No livro O Poder do Subconsciente o Dr. Joseph Murphy conta que certa vez um grande tenor chamado Enrico Caruso foi tomado por um medo de entrar no palco. ele sabia que ele teria que entrar em cena e cantar mas ele tremia e suava e ele pensava que ele não conseguiria cantar porque a plateia iria rir da sua apresentação. Ele foi tomado pelo pânico até que então ele gritou Cale-se pequeno eu porque o grande eu vai cantar. Caruso sabia que o pequeno eu era a sua mente consciente e se ela estivesse impregnada por medos então o seu grande eu que é a sua mente subconsciente não conseguiria fazer a apresentação. E a técnica deu certo. Os medos se dissiparam Caruso subiu ao palco e cantou de forma gloriosa e espetacular. Quando você estiver vivenciando uma sensação de pânico e desespero você pode fazer o mesmo que o tenor Caruso fez. Você deve dar uma ordem em tom imperativo com muita autoridade para as emoções irracionais geradas pela sua mente consciente ficarem quietas. Diga Calem a boca Fiquem quietas Me obedeçam Não permita que essas crenças falsas contaminem o seu subconsciente Fale com autoridade Imagine que um pai ou uma mãe tenha um filho de 5 anos que esteja doente e esse filho para se curar precisa tomar um xarope Só que a criança não quer tomar o xarope Ela tem medo que o xarope seja amargo e ela não quer tomar O pai ou a mãe Já tentou argumentar Já tentou convencer de tudo quanto é jeito e a criança não quer tomar o remédio Só que ela precisa Ela está doente Não existe outro tratamento Se não houver jeito algum de convencer a criança O que vai precisar ser feito? Eu não sei como era na sua casa Mas na minha casa os meus pais olhavam na minha cara e diziam Abra essa boca agora para tomar esse xarope Eu estou mandando Existem momentos em que um pai ou uma mãe precisa usar a autoridade Porque eles sabem que se a criança não tomar o remédio a consequência é pior É mais ou menos isso Encare esses pensamentos como uma criança que está fazendo birra Só que ela precisa te obedecer para o bem dela Se você sabe que você precisa dominar um medo ou uma crença negativa Dê uma ordem para si mesmo com convicção Diga Que pensamento ridículo O que eu ganho pensando dessa forma Nada Mostre para as suas paranoias Quem é que manda Ou você domina as suas paranoias Ou elas te dominam E infelizmente a maioria das pessoas se deixa ser dominada pelas próprias paranoias E aí a vida acaba virando uma manifestação real de tudo o que a pessoa temia A pessoa tem um medo paranoico de ser abandonada E aí ela é abandonada Ela tem um medo de nunca ser realizada no trabalho E aí ela nunca é realizada no trabalho Ela tem medo de jamais ter prosperidade financeira E ela jamais tem prosperidade financeira Aquele medo fica voltando e voltando e voltando e voltando até que ele faz exatamente aquilo que você temia Porque a sua mente subconsciente não racionaliza Ela só cumpre ordens É como se o capitão do navio dissesse Eu nunca vou conseguir completar a viagem Eu vou bater no rochedo Eu vou afundar no oceano Aí a tripulação ouve e diz Ok capitão Vamos bater no rochedo e afundar no oceano Seu pedido é uma ordem Domine seus medos ou eles vão dominar a sua vida Esse assunto é maravilhoso e é muito extenso Eu falo muito sobre como dominar os medos no meu novo treinamento chamado Mestres do Universo Ali eu falo sobre como você pode usar o poder da mente para realizar seus objetivos de vida com a lei da atração e as demais leis do universo Eu reuni tudo o que eu aprendi assistindo cursos e palestras e lendo livros e eu trouxe o que eu sinto que faz a maior diferença para alguém que quer concretizar seus projetos Eu acredito profundamente que estamos aqui nessa existência para evoluir e expandir a consciência e nós viemos ao mundo para ser felizes da forma mais maravilhosa com o máximo de realizações Se você também busca evolução e felicidade eu te convido a fazer parte desse treinamento Ele é 100% online O link para fazer a inscrição está na descrição do vídeo E se você for meu aluno não esquece de escrever um comentário em um vídeo Eu adoro receber comentários de alunos Te desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos Até E aí Tchau.